Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo aqui. Olha que bonitinho, olha aqui na casa da minha mana rosa, olha que bonitinha essa avenquinha aqui, olha que linda gente, não é avenquinha aliás, essa aqui é uma mini samambaia, mini samambaia, olha aqui o tamanzinho, nunca tinha visto uma mini samambaia. E aqui ela fez um arranjo com algumas suculentas aqui, pode ver que aqui tem uma seda pequenininha, são todas mini, todas pequenininhas, olha aqui gente, olha aqui o tamanzinho, todas são pequenininhas, miniaturas, ela conseguiu suculentas miniaturas, que são bem pequenininhas. E ela fez esse vasinho aqui, olha que lindo aqui, eu achei bonitinho e queria mostrar para vocês aí o cuidado, o carinho que ela tem pelas plantas. Como eu fiz anteriormente mostrando o meu seda e a minha paraguense, eu resolvi chegar aqui hoje na mana e mostrar essa mini samambaia aqui, que eu achei interessante. Primeira vez, primeira vez, nunca vi uma mini samambaia e vou aqui admirar o restante das plantas dela aqui. Essa aqui também é uma mini espada de São Jorge, aqui olha, tudo pequenininho, tudo mini aí. Aqui é uma samambaia também, porém, não sei o nome dessa samambaia aqui, quem souber o nome dessa samambaia não, digo eu né, dessa suculenta, estou errando aqui, dessa suculenta, fala para mim, olha o tamanzinho, é mini também. Olha que bonitinho aqui, me parece que esse caclos aqui, esse aqui de compridinho, me parece que é rabo de macaco, não sei identificar direito e esse aqui do ladinho aqui é orelha de Mickey. Me corrija aí, tá gente, se caso vocês acharem que eu estou errada, olha que essa avenca que linda, olha que delícia gente. É gratificante poder cuidar, plantar, a minha mana também gosta, como eu, gosta de cuidar, é uma terapia total né, a cabeça da gente fica melhor, mexendo com plantas e passando aquele carinho. E o outro arranjo maravilhoso que eu achei aqui, gente, olha aqui, olha que lindo aqui esse arranjo. Aqui tem de tudo, um pouquinho que ela plantou, olha aqui, várias plantas, não sei dizer o nome de cada uma, olha aqui ó, olha ela aproveitou aqui ó, e mostrou aqui pra gente né, vários tipos aqui. E eu acho que a televisão tá ligada, mas acho que não tem problema não, né, eu esqueci de desligar a televisão, mas bora lá né, olha aqui esse arranjo dela que ficou maravilhoso tá gente. Como de sempre, ela caprichando nos vídeos que eu posto aqui dela, as plantas né, que são muito bonitinhas, são maravilhosas, ela plantou também a dama da noite, porém eu esqueci de colocá-la aqui no murinho pra mostrar pra vocês a dama da noite, porém não tem flor não, só tá a dama da noite mesmo né. Mas o que eu me encantei mais foi que esse arranjo aqui ó, olha que lindinho, olha aqui, que maravilha olha, a gente tem que chegar de pertinho sabe por quê? Porque são miniaturas, são pequenininhos ó, olha aqui, olha aqui gente, olha o tamanzinho aqui olha, olha o tamanzinho das suculentas, dos cactos, aqui também ela plantou um pouquinho ó, olha aqui tudo pequenininho. Aqui só vai nascer pequeno, a planta vai ficar pequena, não vai ficar grande né, o tamanzinho dela vai ser miniatura e essa samambaia aqui gente, olha que gracinha, que formato, olha aqui, que bonitinho. É, quem já teve uma samambaia aí, miniatura diga pra mim né, e esse vídeo curtinho aí mostrando as miniaturas de plantas da minha mana rosa né, essa espada de São Jorge, pequenininha, olha aqui ó, hoje são plantas miniaturas né, são plantas que ela fez aqui e colocou no murinho aqui da casa dela né, olha que gracinha aí ó, são uma gracinha, eu ainda vou, eu creio, eu gosto de plantas maiores, mas essas aqui são uma gracinha, achei muito bonitinho né, são diferentes né, são bem cuidadas, então o que me chamou, a atração principal que me chamou a atenção foi essa mini samambaia. é diferente, é diferente, eu nunca tinha visto essa mini samambaia, e as suculentas da mana rosa né, olha aí ó, tá, já tinha feito, eu fiz um vídeo aqui há bem tempo, mostrando as ameocucas dela, mostrando os liros que ela tinha, e agora me deparei aqui com essas minis aqui, são lindas, e gente, gente, eu peço a vocês, que vocês assistam os anúncios comerciais, por completo, pegue o vídeo do começo ao fim, ajude o seu amigo né, porque se você assistir o vídeo pela metade, você vai prejudicar o seu amigo e você também, que você também tenha a perder, e o amigo também, então, vamos reforçar aí, vamos assistir os conteúdos dos amigos tá, que nos fortalece aí, e aos meus membros, meus membros aí, queridos meus membros, deixando um alô aí pra rosa, rosana val, agora mudou o nome né, harmonia né, chave harmonia, e até um cantinho que é poesia em flor, suculentas com regina formengos, ai que linda regina, diferente com laine, Valtecipa Lamecine, Santa Floss, olha aí, André Sítio, Sítio da Pesca aí, André Sítio, canal Lote da Benção, olha aí Lote, que gracinha essa, olha que bonitinho, essa mini samambaia aqui, Vânia Ferreira Bland, Silvana Ferreira, olha aí gente, que coisa mais linda aqui ó, a nossa mana tá aqui, mostrando aqui pra gente, eu achei interessante que fiz um vídeo aqui, pra vocês terem a curiosidade de conhecer mini tamanhos, tamanhos pequenos, só essa venquinha aqui que não é mini, o restante tudo é pequenininho, tá, tudo são plantas menores, que não crescem, além desse aqui, olha os tamanzinhos, como é que são bem pequenininhas, olha que linda aqui ó, creio eu, que eu falei todo mundo, ficou, ah, já se aqui na roça, né, também, olha que lindinha, que bonitinha, né, olha que linda aí, e finalmente aí, no final, vou deixar um, um beijão pra minha amiga querida, que está em recuperação, Lila Martinez aí, tá, estamos orando por você, minha querida, que Deus te abençoe, né, que você esteja hábita a estar participando com a gente nas lives aí, que Deus te abençoe, e que estamos em oração por você, tá, e você vai sair rapidinho aí, gratidão aos amigos, que tiraram um tempinho pra assistir esse vídeo aqui, gente, são lindas, maravilhosas, deixa o comentário embaixo, deixa o comentário aí, se vocês gostaram desse vídeo ou não, e, quem não é meu amiguinho, se inscreva-se, acione o sininho pra receber nova notificações aí, gente, e, ó, finalizando nessa mini samambaia, né, olha aí, pequenininha, né, e até o próximo vídeo, gente, gratidão.